Governador, agora a gente tem uma decisão judicial aqui no Estado, obrigando o Estado a resolver o problema em três anos. A gente tem também uma decisão do Supremo, aquela decisão de indenizar um preso por conta das condições precárias do presídio. Essas ações botam mais pressão ainda no Estado para que entrasse com essa ação contra a União? Olha, desde o início do governo nós viemos conversando com a União pedindo esse ressarcimento dos presos do tráfico. Tráfico de armas, tráfico de drogas. Como nós não obtivemos uma sinalização positiva e a sociedade sul-mato-grossense não pode arcar com isso, porque isso custa ao Mato Grosso do Sul quase 10 milhões e 600 mil meses. São mais de 7.200 presos que estão no sistema prisional nosso e que são presos do tráfico, são presos do regime que nós entendemos federal. Então, chegou o momento e ontem nós protocolamos a ação pedindo liminarmente que a União arque com esses presos e que ela possa ressarcir o Estado dos gastos que nós tivemos nesses anos anteriores. Agora, essa é uma ação inédita. Nenhum Estado ainda pleiteou isso. É inédita e muito até peculiar a Mato Grosso do Sul, porque nós somos basicamente a porta de entrada de drogas e armas, tanto do Paraguai quanto da Bolívia. Então, o Estado que faz o maior volume de apreensões é Mato Grosso do Sul, por ser um Estado que faz uma divisa extensa com esses dois países. Então, uma ação inédita. Mas eu entendo que uma ação com muita procedência. A União teria que ter construído os presídios federais para abrigar essas pessoas do tráfico de drogas, de armas. O que não pode é a sociedade, é o Mato Grosso do Sul, cidadão, arcar com um custo que não é nosso. Para nosso entender, isso é um custo do governo federal e que ele empurrou ao Mato Grosso do Sul e que agora nós fomos a nível de Supremo pedir esse ressarcimento. A superlotação, quer dizer, o que passa da capacidade dos presídios é praticamente o mesmo número desses presos do tráfico. Quer dizer, se não houvessem esses presos nos presídios estaduais, a situação estaria tranquila. Com certeza, nós temos aí mais de 7.500 vagas disponíveis com uma condição de muita tranquilidade em abrigar os presos. O problema é que nós temos o dobro hoje. E esse dobro de presos são justamente esses presos do tráfico. O que aconteceu nesses últimos anos? A nossa polícia trabalhou mais, prendeu mais, está fazendo muito mais autuações e aumenta o número de prisões. E isso cria um inchaço no sistema prisional. Não é algo peculiar só a Mato Grosso do Sul. Mas por se tratar de fronteira, eu não tenho dúvida que a União deve sim arcar com esses presos do tráfico ou então que construa os presídios federais e abrigue aí os presos, liberando as outras vagas para o nosso sistema prisional comum aí do Estado, que são os crimes que são realizados e não os crimes transnacionais, que é tráfico de drogas, tráfico de armas e que tem se avolumado muito nesses últimos anos aqui no Mato Grosso do Sul. Agora o senhor disse que durante muito tempo tentou pela via administrativa, sem necessidade de um processo como esse. O governo em algum momento se comprometeu com isso? Não, o governo nunca se comprometeu, mas sempre disse, vamos analisar, vamos ver a situação, mas como não dá para esperar? Até porque também o Estado está sendo acionado com decisões judiciais. Mais uma da questão lá do preso que você citou de Corumbá e essa recente agora que diz para o Estado em três anos resolver esse problema. E um dos meios de resolver o problema é a União arcando com os presos. O que é preso federal fica disponível para a União. Aquilo que é do Estado nós não teríamos dificuldade em resolver, cuidar, ampliar a vaga nos presídios e ter um bom tratamento aos presos no sistema prisional aqui no Mato Grosso do Sul. Por isso a decisão de ingressar judicialmente.